Na festa do Sagrado Coração de Jesus, estamos reunidos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para rezarmos. Rezarmos para desagravar o coração de Jesus, que muitas vezes é ofendido por tantos pecados. Nós nos reunimos aqui, não é padre? Com muita fé e com muita alegria, mas também de forma penitencial, não é isso? Com certeza, nesta sexta-feira de fato, nós queremos rezar por desagravo de tantos pecados que ofendem o coração de nosso Senhor. Quando Jesus se revelou a Santa Margarida, uma das coisas que Ele falou para ela e pediu que ela transmitisse para o mundo inteiro, era exatamente que Ele amava, mas não era amado de volta. O seu coração estava ferido, sangrando, porque não era amado, por meio dos pecados cometidos. Portanto, no dia de hoje, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é um dia muito importante para nós fazermos penitência como desagravo do coração de Jesus. Nós até combinamos aqui a Adriana, junto com quem está aqui no Santuário, e agora revelo para você que está em casa, nós rezaremos o texto inteiro de joelho. É uma penitência, eu diria até simples, porque o texto é rapidinho, porém, muito válida, e vai gerar muitos frutos de desagravo do coração de Jesus. Então, convido, se você pode, lógico, não tem algum problema no joelho, tanto você que está aqui no Santuário, mas também você que está em casa e da sala, ou de outro ambiente, se assim você pode, para rezarmos o texto de joelho, como um sinal de desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. E, Padre Elenildo, o que me encanta é perceber que Jesus, em várias épocas, Ele revelou o Seu Coração para nós, e ao revelar o Seu Coração, Ele está dizendo o quanto nos ama, o quanto nos quer próximos dEle, o quanto Ele quer cuidar de nós, mas não é cuidar assim do lado, não, é cuidar assim dentro, bem aconchegado no coração dEle. Então, hoje eu convido você a se colocar no Sagrado Coração de Jesus, que está aberto hoje para acolher as Suas orações, os Seus pedidos, os Seus louvores, e as Suas penitências em desagravo. Jesus, várias vezes, se manifestou ao mundo, dizendo que o Seu Coração está aberto para cada um de nós, porque Ele muito nos ama. Então, acolha esse amor de Deus tão lindo e tão forte, que esse coração, eu gosto muito de uma vinheta antiga que tinha na Rádio Canção Nova, que dizia assim, O coração de Jesus bate forte por você. E isso é uma verdade. O coração de Jesus bate forte por você, por mim, por cada um que aqui está, no santuário ou em casa. O coração de Jesus bate, bate por amor, bate para nos salvar. Ele bate forte para resgatar, para nos curar pelo amor. Olha que lindo, é tudo que Ele faz por amor. E a forma que mais Ele nos cura, exatamente, é por esse meio. Nos cura por amor. Portanto, que de fato, nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Ele possa nos curar. Curar o nosso coração de toda e qualquer enfermidade, seja ela física, mas enfermidade emocional, algum trauma que nós tivemos na vida, e, sobretudo, alguma enfermidade do nosso coração relacionado à pecado, à disposição que nós temos a pecar. Que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo possa curar o nosso, e assim nós possamos corresponder ao Seu amor. Adriana, hoje eu quero fazer diferente dos outros dias, quanto às intenções que chegam para nós, pelo nosso celular, o meu, o teu, as mídias sociais aqui do Santuário, da TV Canção Nova e assim por diante. Quero colocar já no início, aqui na Gota da Misericórdia, tantos pedidos que chegaram para nós, através do WhatsApp, Instagram, Facebook, e assim todos os outros meios, que nós temos graças várias aqui, conseguimos anotar, tanto eu quanto a Adriana. Mas esse gesto simples, quero colocar aqui dentro. Já que eu coloco o meu também. Na Gota da Misericórdia, representando o teu pedido, que chega até nós e, concretamente, nós queremos rezar nesse dia do Sagrado Coração de Jesus. E já recordo, Adriana, no início desse texto também, é o canal do YouTube que eu criei recentemente, uma vez que eu não estarei aqui presente em Cachoeira, mas como filho de Monsenhor Jonas, quero continuar evangelizando por meio de todo, meio de comunicação social. E eu criei o canal Padre Lenildo Pereira, com esse modo de evangelizar, fazer com que a Palavra de Deus chegue a muitos corações. E nós, Canção Nova, usamos de tudo. Todos os meios que existem, e se vinha a existir algum, nós usaremos da mesma forma, com esse objetivo de evangelizar. Para você que gosta de acompanhar o Diário de Santa Faustina, hoje o parágrafo é o 72. Parágrafo 72, já vai pegando aí, para acompanhar conosco. Hoje a gente reza pela união do casal Heron e Silvana, que estão presentes aqui, eles são de Recife, estão aqui no santuário. Elas pedem também pela conversão da Nise Dutra, pela saúde de Bechara Cáter de Recife, também pelo sobrinho Rafael Tales, e também do Ítalo José. Pela proteção do Covid nas suas famílias, família Oliveira e Moraes, e de todas as nossas famílias. Jesus nos proteja dessa pandemia, não é? E ela também aqui diz que é aniversário da Maria de Lourdes, sua mãe, no próximo domingo, dia 13, 79 anos. Parabéns, Dona Maria de Lourdes. E o aniversário da Silvana, é no próximo dia 18, da Silvana, dia 18, que é cunhada deles, perdão, da esposa dia 18, da Silvana, e da cunhada no dia 20, e também por vários outros pedidos que eles fazem aqui. Falando em aniversário, Adriana, temos aqui o Rogério e a Jane, pode ficar de pé, por favor, rapidinho. 27 anos de matrimônio, vamos saudar com uma salva de palmas, é um testemunho, bendito seja Deus. Quando eu tinha 5 anos, apenas vocês já se casaram. Então, 27 anos de vida matrimonial. Deus te abençoe, é um testemunho. Também é aniversário da Eliana Filomena, 53 anos, está aqui, fica em pé, Eliana, parabéns, Deus te abençoe. Vou saudar com uma salva de palmas também, bendito seja Deus. Pela saúde da Isabela Marques, do município de Nova... Novo Lino, Alagoas, que se encontra na UTI. Aniversário de 40 anos de Claudiano Alexandrino, está aqui ou não? Está em casa? Está aqui? Fica em pé também. Ali é a nossa direita. Pela restauração da saúde do Júnior e pelo município de Novo Lino, em Alagoas. Tem gente de Alagoas, tem gente de Minas, já... Cadê os mineiros? Levanta a mão. Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Levanta a mão. Olha que beleza. Adriana e hoje, tem gente do Pará. Cadê os paraenses? Olha aqui, os paraenses. Rapaz, que maravilha. Bendito seja Deus. Me senti em casa agora. Padre, o senhor combinou com os seus conterrâneos de virem todos hoje para se despedir. Deus abençoe. Bem-vindos. Mas também tem gente da Bolívia conosco. Fiquem em pé aqui para a gente ver vocês, os bolivianos. Muito bom vê-las aqui conosco. Vamos só dar uma salva de palmas diretamente da Bolívia, aqui se fazendo presente no Santuário do Pai das Misericórdias. Canção Nova Além Fronteiras. Tem mais aniversário aqui, Adriana, da Daniela Tassiane, que nos acompanha de casa. Deus abençoe. Aniversário do Miguel Martins, 10 aninhos, está assistindo lá em casa. Também colocando aqui as pessoas falecidas, que eles colocaram aqui nas intenções. E eu coloco também o pedido de José Simões. Ele pede pela dona Conceição Ziza na cidade de Currais Novos, Rio Grande do Norte, para que saia o benefício dela. Ela gosta muito aqui do Terço da Misericórdia e sempre pede para mandar uma mensagem aqui para nós do Terço. Também rezamos pela Priscila Diniz. Ela tem aproximadamente 35 anos, dois filhos e está internada com Covid pela saúde dela. Também rezamos pelo Claudião e todas as pessoas acomedidas pelo Covid da comunidade, da sua cidade, da sua comunidade, da sua família. Faço uma prece agora por todos que estão trabalhando na linha de frente do Covid, os médicos, os enfermeiros e todos aqueles que estão acometidos com esse vírus. Também colocamos aqui no Terço da Misericórdia hoje os gêmeos Valdeci e Valdirene, lá de Silveiras, recebe o abraço da Regina, que trabalha cuidando dos padres aqui. A Regina trabalha cuidando dos padres e também cuida da minha mãe e do meu pai lá em casa no final de semana. Então, a Regina dando um abraço para os seus irmãos gêmeos que fazem aniversário hoje. Faz aniversário também a Flaviane Duarte, aqui da Canção Nova. Trabalha aqui na comunicação do santuário. Ah, a Flaviane que veio bater foto nossa. Nossa, olha só. É a própria. O Igor Maurício, do compras, a Patrícia Oliveira Cabral, nossa querida Patrícia Cabral, lá de Fortaleza, a Laura, esposa do Geraldo Fiuza, e o Moacir Libani, da diretoria executiva, todos fazendo aniversário hoje. E o Adenor e a Orielma, de Cajazeiras, na Paraíba, fazem 31 anos de matrimônio no próximo domingo. E a Nádia Menezes, de São Paulo, pede pelo seu aniversário hoje. E eu coloco também o casamento da professora Vaniele, minha amiga querida, que vai acontecer agora, nesse dia 13. Quero rezar aqui pela saúde de Tontônio e esposa, a sua esposa Maria das Graças, rezando pela Alessandra, mãe do seminarista Guilherme, que está com Covid-19, pedindo a recuperação da saúde, rezando pela alma de Mateus, um adolescente que veio a falecer nesta manhã, filho da Maida, rezando também por todos os enfermos da comunidade Canção 9, de forma muito particular, o Cláudio, nosso irmão, que está com Covid-19, está internado em uma situação bem grave, mas nada para Deus é impossível. Então nós queremos rezar e colocar a sua vida neste momento, pedindo a nosso Senhor a recuperação total da sua saúde. A Nilma e o Onofre estão aqui, eles vêm rezar pela cidade de Cambuci, Rio de Janeiro, vamos rezar pela nossa cidade? Pense na sua cidade, é hora de rezarmos pela nossa cidade também. Enquanto o padre pega ali o diário de Santa Faustina, o parágrafo 72, eu trago aqui o testemunho, a Maria Eugênia, ela diz, sou Maria Eugênia e minha filha Maria Ivani. Viemos agradecer a Jesus Misericordioso por ter sido publicado o meu título de aposentadoria, por intercessão de São José e Nossa Senhora de Fátima. Fiz a cartinha que o padre Welleson ensinou. Quero pedir bênçãos para toda a minha família, meu paro com o padre Francisco e o vigário o padre Zacarias. Somos de Fortaleza. Estão aqui a Maria Eugênia e a Maria Ivani? Cadê? Falaram que estariam aqui. Está lá atrás. Coisa boa. Isso mesmo. Padre. Então, com o diário na mão, número 72, hoje, solenidade, sagrado coração, vamos meditar juntos. Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoco e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia, do qual brotam raios de graças incompreensíveis para todo gênero humano. Suplico-vos, luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão e não permitais que se percam almas remidas com o vosso preciosíssimo e santíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande preço do vosso sangue, alegro-me, com a sua grandeza, porque uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. que de fato... Amém. Que de fato... Uma gota. Uma gota. Precisava muito não. Uma gota o suficiente para dizer de tão sagrado que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que remiu a humanidade inteira. E nesse dia onde nós, como igreja, celebramos a solenidade do coração de nosso Senhor, de fato, o nosso coração, assim como nós rezamos, seja semelhante ao coração de Jesus. Um coração que ame, um coração que perdoe, um coração que possa fazer opção todos os dias por nosso Senhor e ame a Deus com toda intensidade. Não seja um amor qualquer, um amor sem reserva, um amor total, que de fato o nosso coração seja verdadeiramente semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um aniversário aqui muito importante hoje. O João Batista Chaves, ele é sócio evangelizador da Canção Nova e ele está pedindo orações pelo aniversário de 100 anos do seu tio Vilmonde Pereira Chaves. Mora em Rio Verde, Goiás. 100 anos hoje. Parabéns, seu Vilmonde Pereira Chaves. É Pereira. Será que nós vamos chegar nos 100 anos? Sabe que é nosso parente que eu é Pereira? A Adriana é Pereira. O Padre Oélio deve ser parente do Padre Oélio se o Padre Oélio é lá de Goiás. E também vamos colocar aqui no texto da Misericórdia pela saúde do Jorge Luiz Santos Castilho internado com Covid. Vamos pedir a Deus uma gotinha do seu sangue sobre cada doente, sobre cada pecador, sobre cada pessoa que está longe do amor de Deus. em quem você gostaria que essa gotinha do sangue precioso de Jesus hoje recaísse? Pense nessa pessoa. Pense nessas situações que basta uma pequena gota desse sangue precioso e tudo pode ser transformado, mudado. Derrama, Senhor, teu sangue precioso sobre nós e liberta-nos, Senhor, dos vícios. Liberta-nos das drogas. quantas pessoas nos vícios do álcool, das drogas, nos vícios imorais, vícios dos prazeres carnais. Nós colocamos, Jesus, todas essas pessoas pedindo que o seu sangue precioso leve a cura e a libertação a todos eles. Vamos juntos de forma penitente hoje, aqueles que puderem, rezar esse terço de joelhos em desagravo aos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte. Deus mortal, tende misericórdia de Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E agora você pode apresentar a água, os objetos que você gostaria que fossem abençoados Os objetos devocionais O Padre dará a benção neste momento O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sobre você, tua casa, família Bem como sobre todos os objetos de devoção apresentados Textos, escapulares, imagens Sobre a água, o sal Ou qualquer outro objeto de devoção Aqui ou em sua casa apresentada neste momento Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria No título de Nossa Senhora da Piedade Desça e permaneça A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amanhã quero convidar você que é fã das redes sociais Amanhã eu vou fazer uma live No Instagram dos Filhos da Misericórdia Fé Filhos da Misericórdia Fé Amanhã a partir das duas e meia da tarde Nós vamos estar numa live rezando o Terço da Misericórdia pelos namorados também Que amanhã é dia dos namorados, né Fábio? Bom, agora a gente chega ao final desse nosso momento que estamos juntos Felizes Por quê? Porque aliviamos o coração de Jesus Dando a Ele a nossa penitência, a nossa oração e um gesto de amor Nós retribuímos tanto amor que Deus nos deu A cada dia, que Ele nos dá a cada dia Então ainda aconchegados no coração de Jesus Vamos proclamar juntos Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Viva Jesus Viva!